Muito bem, um abraço, um abraço meus amigos internauta, para você que nos acompanha aí através do Youtube, Facebook e outras redes sociais, muito obrigado pela audiência, agora são pontualmente 9 horas e 15 minutos, vamos acompanhar a nossa transmissão através da página da Associação das Estrelas do Iguatú, Estudiantes e Estrelas, nessa manhã aqui de domingo, nesse momento o Estudiantes faz o primeiro gol aqui na Arena. 5, 2, 1,π Vem cá, vamos! Tchau, tchau. 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 Sub-15, estrela e estudante aqui na areninha de Iguatú, a cotonha. Sub-15, estrela e estudante aqui na área de Iguatú, a cotonha. Sub-15, estrela e estudante aqui na área de Iguatú. Sub-15, estrela e estudante aqui na área de Iguatú. Guilherme, sub-13. Guilherme, Pedro, Gustavo. Partou bom, Gustavo. Dessa vez. Guilherme, sub-15. Guilherme, sub-15. Guilherme, sub-15. Guilherme, sub-15. Guilherme, sub-15. Tira, tira, salta a terra. Pé, pé! Vai, vai, a frente. Pé, passei! Pé, pé! Fora, Pé! Acelerando, joga, soltei! Acelerando, joga, 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 joga. Acelerando, joga, joga.